Vou te mostrar nesse vídeo como você pode fazer uma farm de trigo, de nether wart, fungo, batata, cenoura e beterraba logo no primeiro dia de jogo. Essa farm é tão simples, cara, que você não utiliza nenhum tipo de injetor e você pode até mesmo fazer ela sem utilizar nenhum tipo de redstone. É por isso que você pode fazer ela no dia 1 que você criou o seu mapa do Minecraft. Pois com o simples personagem botão, você simplesmente solta toda a água que vai coletar todos os seus itens de maneira automática e muito fácil. Cara, pode parecer uma farm normal porque não usa muita redstone, mas ela gera muito item. Eu vou simplesmente pular aqui em cima e olha só, cara, tá praticamente lotado todo o meu inventário. Então quer aprender a desenvolver essa farm, cara, bem compacta, sem errar em nada e fazer ela com o tamanho perfeito? Segue esse vídeo até o final e bora pro tutorial. Beleza, pra gente começar a montar, cara, essa super ultra farm simples de trigo, batata, cenoura, beterraba e nether wart, a gente pode fazer a seguinte coisa. O ideal é você primeiramente procurar uma região plana pra poder começar a construção da sua farm. Feito isso, você vai ter que simplesmente arar uma região com 8 blocos de comprimento. Isso porque aqui na ponta a gente vai ter um balde com água, né, pra conseguir simplesmente regar toda essa região. Então você pode colocar uma água, você ara 4 blocos, você vem aqui de novo, ó, ara mais 4 blocos e coloca mais uma fonte de água. Então nesse caso, essas duas fontes de água vão conseguir regar toda essa nossa plantação. Levando em consideração que uma fonte de água consegue regar 4 blocos pra cada lado, você pode simplesmente vir aqui a partir desse bloco e colocar 1, 2, 3, 4 blocos pra frente. Você pode vir aqui agora e arar toda essa região de novo. Pronto, agora é muito importante que você preste atenção nesse detalhe que é o seguinte. A partir de agora você vai contar aqui que você vai ter 5 blocos de terra arada, sendo 4 antes de chegar no meio. Aqui com o meio você tem 5. Agora você vai arar a sexta e a sétima pra finalizar aqui a nossa oitava terra. Agora você pode simplesmente voltar aqui de novo e arar novamente todo esse quadrado gigante. Então a partir de agora aqui você vai ter um quadrado de 8 por 9 arado. Aqui no caso, onde tem água, você pode estar colocando um bloco de pedra pra evitar com que as plantações ou os itens acabem saindo pra fora da sua farm. E lembrando que somente, cara, na primeira camada você vai ter 8 blocos de profundidade, tá? Porque agora você vai ter que subir novas camadas pra conseguir deixar sua farm muito maior. E nesse caso, você vai estar colocando aqui então, ó, do começo ao final da sua farm, cara, basicamente toda uma linha de blocos de terra. No entanto, você não vai ter mais 8 blocos. Nesse caso, você vai ter agora apenas 7 blocos de comprimento. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual que é o motivo de colocar 7 blocos e não 8? Pra você justamente conseguir fazer a correnteza de água escorrer pras próximas camadas inferiores. Então você pode simplesmente fechar agora todo esse miolo aqui de bloco de terra. E caso você queira fazer mais camadas, é só você vir aqui atrás, levantar mais uma camada aqui, ó, com 8 blocos de comprimento e 7 blocos de profundidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E normalmente é só vir aqui, pessoal, e fechar aqui, ó, a sua próxima camada. Certo, meus queridos? Terminamos então aqui de montar várias camadas pra nossa mega plantação. E pra gente conseguir, cara, simplesmente tá regando essa plantação aqui com água, você pode fazer a seguinte coisa. Você pode vir aqui no meio da plantação, você pode colocar, por exemplo, aqui uma escada de pedra, pra não correr o risco, né, de acabar vazando água aqui pro lado. A forma mais econômica é você botar uma escada de pedra com uma fonte de água e fechar aqui em volta com um bloco de pedra. Feito isso, a água não vai escorrer e ela vai obrigatoriamente, cara, tarando toda essa região aqui. Você vem aqui no canto, bota novamente uma escada de pedra com uma água dentro dela. Faz a mesma coisa aqui desse outro lado, ó, coloca uma basezinha de pedra, uma escada de pedra e rega com água. Pronto, feito isso aqui então pra todos os andares, cara, você pode vir aqui agora e simplesmente com uma enxada, ó, e arar todas essas camadas que você acabou de criar de maneira muito fácil. Certo, meus queridos? Arado aqui então já toda a plantação, a gente pode vir aqui de novo aqui do lado, ó, e fechar tudo aqui com um bloco sólido novamente pra evitar com que itens acabem caindo pra fora da nossa plantação. Nesse meu caso, tô utilizando bloco de pedra lisa porque eu acho que esteticamente fica melhor pro tutorial, né, pra vocês conseguirem contar aqui a quantidade de blocos. Mas você pode, cara, simplesmente usar cambalstone porque não terá problema nenhum, tá? Só fechar aqui do lado. Só não recomendo terra porque senão o Enderman pode acabar removendo ela, né, que o Enderman consegue pegar blocos de terra. Mas pedra pode usar sem medo nenhum que vai funcionar perfeitamente. Só fechar aqui do lado, ó, pros itens não acabarem caindo pra fora da farm. E lembrando que essa farm é muito simples de fazer e você pode fazer ela nos primeiros dias de sobrevivência porque se você quiser ela não vai utilizar nem redstone, cara. Eu vou te mostrar como que você vai fazer ela aqui, ó, pra ela muito menos usar nenhum tipo de redstone. E a melhor parte ainda, cara, que você pode também tá aumentando essa farm, cara, simplesmente duplicando ela e criando outra farm aqui igual do lado. Então tá, galera, olha só que legal. Acabei duplicando aqui a farm, ó, você pode ver que ela é expandível tanto pra cima quanto pro lado. É só você montar aqui quantos andares você quiser pra cima ou expandir ela pro lado, cara, seguindo essa regra de oito blocos de comprimento que vai funcionar muito bem. Agora é o seguinte, rapaziada, você já montou aqui então sua farm e o que você vai fazer agora pra poder fazer a correnteza de água? Muita gente, basicamente, cara, utilizaria um ejetor pra conseguir fazer essa correnteza de água. Mas isso é um desperdício de material. Primeiro que dá trabalho é você fazer um dispenser porque você precisa de arpe, flecha e redstone. Eu vou te mostrar como que você vai fazer isso sem utilizar nenhum tipo de redstone. Pra conseguir criar um sistema, cara, sem redstone e muito mais econômico e que funcione da mesma maneira, você vai simplesmente vir aqui no fundo, vai fechar aqui, ó, com um bloco sólido da sua preferência e, posteriormente, nessa região aqui, ó, você vai estar colocando alçapões de madeira aqui no chão. E eles têm que estar posicionados, cara, apontados pra frente da farm, porque quando você abrir, ó, ele tem que estar literalmente dando esse espaço aqui no meio. Então você vai simplesmente, ó, preencher com alçapões de madeira, você vai abri-los e vai simplesmente, galerinha, colocar, olha só, uma fonte de água justamente aqui dentro desse buraco que você acabou de criar. E é simplesmente assim que você vai criar um sistema, cara, muito prático e fácil pra conseguir bolar e fazer essa sua farm funcionar. Agora, se você quiser fazer sua farm funcionar, cara, com zero redstone, você não precisa de muita coisa. Basta você vir aqui na sua farm e você vai abrir todos os alçapões aqui, ó. A água vai passar coletando todos os itens. Você pode logo em sequência fechar os alçapões e aí, cara, tá feito, ó. Você fez uma farm que coleta itens de maneira automática sem utilizar nenhum tipo de redstone. Agora, se você quiser usar redstone, cara, é só você botar uma alavanquinha aqui em cima e literalmente, cara, traçar uma redstone aqui do lado, ó. Feito isso, ó, você consegue literalmente, cara, tá energizando todos os alçapões também de maneira automática. E aí, quando você ligar aqui, ó, basicamente toda a água vai escorrer, cara, carregando todo o trigo na sua plantação. Agora, pra você conseguir coletar todos os itens, você vai basicamente vir aqui na sua farm, cara, vai colocar uma barreirinha aqui do lado e vai simplesmente abrir um buraco aqui, ó, para que todos os itens caia simplesmente dentro dessa vala que você acabou de criar. Então, aqui embaixo, você vai colocar uma correnteza de água que vai simplesmente empurrar todos os itens exatamente aqui pro meio da sua farm. Então, você pode agora simplesmente, cara, colocar um baú aqui no chão com funil ligado do lado desse baú ou atrás dele, né? Se, por segurança, você não quiser correr o risco dos itens acabarem caindo, por exemplo, pra fora aqui da farm, o que é difícil de acontecer, mas pode acontecer, é só você vir aqui na frente da farm, cara, e fechar aqui, ó, com um bloco de pedra. Assim, os itens acabam batendo aqui no bloco de pedra e acabam caindo dentro da água. Uma sugestão também pra você poder aumentar a performance da sua farm, cara, é você simplesmente colocar algumas tochas aqui em cima dessa parede de pedra, porque a luz fará com que os itens também cresçam durante a noite, acelerando ainda mais a eficiência da sua farm. Caso você queira farmar fungos do Nether, a base é simplesmente a mesma, só que em vez de você ter terra, você vai trocar essa terra, cara, por simplesmente areia de alma e conseguir plantar o fungo. Basta simplesmente vir aqui na sua plantação, cara, e plantar aqui toda a região com a semente da sua preferência. E pronto, meus queridos, cultivado aqui então já todo o nosso trigo, passou um tempinho, eles já cresceram, é só você vir aqui no sistema, simplesmente ligar a vanca e toda a correnteza de água, cara, passar coletando todo o trigo, toda a semente, sem desperdiçar nenhum tipo de item, cara. Olha só tanto que os itens são entregados de maneira eficiente aqui no sistema, e tá simplesmente lotado o nosso funil, cara, tanto de semente quanto de trigo. Olha a quantidade de item que essa pequena farm gerou. E, cara, de uma maneira muito fácil, não é um sistema muito complexo, você consegue fazer logo no primeiro dia de jogo, lembrando até mesmo sem redstone, cara, porque a na vanca você faz com graveto e pedra, nem precisa de redstone, não, só você vir aqui até manualmente, ó, e abrir pra poder soltar a correnteza de água, né? No caso da redstone, ela auxilia porque faz tudo automático, mas manualmente você consegue abrir também, e a farm vai funcionar, cara, de maneira perfeita, tá? Não tem muito segredo. Ah, e tá de consideração, ó, se você abrir só os dois últimos ossapões, ó, você já gera correnteza suficiente pra conseguir sair quebrando o cara praticamente, ó, toda a plantação. Então é muito rápido também e funciona praticamente sem redstone nenhuma, galera. E uma farm dessa daqui, com quatro andares e dois lados, a gente conseguiu basicamente, cara, simplesmente lotar um baú sozinho de uma vez só. Cara, olha a quantidade de item que gerou em apenas um dia de jogo. É muita coisa. Então, cara, tutorialzinho rápido de uma simples farm que com certeza ajuda muitos iniciantes no Minecraft. Mas de qualquer forma, cara, se você curtiu esse videozinho, deixe seu like e serve no canal pra acompanhar os melhores tutoriais de Minecraft, simplificado e ainda mais alta eficiência. Um forte abraço, até a próxima e falou!